Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez um vídeo atualizando minha coleção de Resident Evil 2021, gurizada. Isso mesmo, tá aqui essa coisa maravilhosa, minha coleção de Resident Evil que cresceu bastante durante todo esse tempo. Coisa linda, olha só isso aqui, nossa! Tem um tesão por essa coleção, né, velho? Olha só isso aqui. Então, atualmente eu separo dessa forma, né? Os games ficam aqui embaixo, os filmes, livros, brinquedos ficam na parte de cima. Olha só a coisa, nossa, velho. Vambora, então. Vamos lá, então? Seguinte, gurizada. Aqui temos um item que eu ganhei do meu amigo, cara, que é a trilha sonora do Resident Evil Apocalypse, né? O filme lá da Mila, né? Nossa querida Mila que chega humilhando a galera toda. Temos aqui a trilha sonora, cara, meu amigo deu. O pai dele, ele vende artigos de filmes, é... É artigos de filmes mesmo, de itens de coleção, essas coisas. Tem boneco, livros, é... Essas trilhas sonoras, até mesmo os próprios filmes e box lá, algumas coisas assim. Então ele acabou me dando. Não é um item tão raro assim, você encontra relativamente fácil no Mercado Livre ali. Só que é um item legalzinho até porque a trilha sonora desse filme é legal, tá ligado? O filme em si eu acho uma merda, mas a trilha sonora é legal. Tipo, tem um Nemesis anão ali no filme. É tipo, meio WTF, tá ligado? A Mila saindo na porrada lutando com o Gifu com o Nemesis. Então vamos lá, a parte aqui dos filmes, né? Que a gente sabe que é a mídia onde Resident Evil vem dando aquelas cagadas lá. Mas beleza, temos aqui as três animações, né? Que de tudo, de conteúdo assim de filme de Resident Evil é o que eu mais gosto, né? Porque de resto a gente sabe que tá na merda. Então temos aqui as três animações, né? O Resident Evil, Degeneração, A Vingança e Condenação. Infelizmente minha condenação é Blu-ray, tá? Porque é bem difícil de achar. Calma, deixa eu tirar isso aqui da frente aqui pra facilitar a minha vida. Aqui está o Condenação, ó. Deixa eu mostrar aqui rapidão pra vocês aqui, ó. Então eu tenho aqui o Condenação de Blu-ray, né? Que infelizmente não tem o DVD. Tem, até tem, mas os que eu achei tava bem zoado. Então nem quis pegar, tá? Então temos aqui as animações, temos aqui os filmes da nossa querida Mila, né? Que humilha a galera de Resident Evil. Pouzinho apaixonado, né? Que sempre, ó, inaltece a Mila. Não, a Mila, ela tem que humilhar a Jill Valentine, personagens importantes da franquia, gurizada. Então temos aqui, tá faltando o último filme, tá? Que é bem chato pra achar. Nossa! O filmezinho chato pra achar. Nossa! E é caro, tá ligado? É caro e é chato de achar. Temos ali então minha revista da Full Games, cara. Isso aqui é um item que eu gosto bastante, tá? Que é uma revista que acompanha o Resident Evil 4 de PC, tá? É um artigo que fala até do Resident Evil 5, um pouco da franquia, e fala sobre um artigo sobre controle de PC. Mas é um item bem legal porque eu gosto bastante dessas revistas, porque eu tive bastante delas na época, né? Tive a do Fira, a do Cold Fear também, que era um jogo legal da Ubisoft. Então é um dos itens que eu gosto bastante, tá? Temos aqui os YoYo Colecionáveis, que eu também gosto bastante, tá? Eu fechei a coleção, tá? Tem aqui a da Umbrella e do Resident Evil 2. Dois itens maravilhosos, eu gosto bastante. Temos aqui então a revistinha do Biohazard, Manhattan Desert, né? Cara, esse item aqui tá... É chato de achar, cara, essas revistas. Inclusive, cara, eu fui procurar a primeira edição, né? Dessa revista. Nossa, cara pra caralho, velho. Uns 500 pau ali no mercado livre ali. Isso usado, tá, gurizada? Ah, temos aqui a novela... Caralho, não sei nem... O livro baseado no Resident Evil ou Apocalipse, não. Retribuição, gurizada, da Mila. Inclusive, eu li o livro antes de assistir o filme, né? O Retribuição, gurizada. Nossa! Que filme carniço também, né? Bota ali na lista de carniço. Resident Evil, origem do Survival, né? Essa edição aqui da Old Games. Cara, é bem legal esse livrinho. Ele conta bastante sobre a origem do Resident Evil. Conta bastante mais focado no Resident Evil 1. E já que eu sou muito fã de Resident Evil 1, cara, essa revista é bem legal mesmo. Então, você que curte o Resident Evil 1, cara, pega essa revista que é bem da hora mesmo. Fechei aqui a coleção da S.G. Perry, né? Que são os livros baseados, mais puxados pros jogos, tá? Inclusive, é a melhor mídia de Resident Evil pra mim, fora os games, né? Então, os livros eu recomendo. O primeiro tá lá na casa da minha namorada. Então, temos aqui todos os sete livros da S.G. Perry. Fechado, então, a coleção aqui de cima, gurusão. Coisa linda, olha aqui. Fechou. Bora aqui pros games. Os games... Os games vocês vão ligar, né? Porque o game é onde surgiu a franquia. Tem um posterzinho aqui atrás, aqui. Que acompanhava esse box aqui, que é um box feito por fãs, tá? Não é um item original. Vem ali os três Resident Evil de Playstation 1. Mas é em português também. É bem legal, cara. O box é bem feito. Tudo é bem feito. Então, é válido colocar na coleção, apesar de não ser um item oficial, tá? Aqui temos o Resident Evil 4, ali, da versão da Full Games, né? Os discos aqui pra instalar lá no PC. Atualmente, eu tô correndo bastante atrás de Resident Evil de Playstation 2, tá? Aqui tem o Resident Evil 4, Resident Evil Code Veronica e o Resident Evil Outbreak. Inclusive, esse aqui foi o último item que eu peguei, tá? Esse aqui é o Outbreak File 1, tá? Resident Evil de GameCube, cara. GameCube, cara. Pensa numa plataformazinha chata pra achar jogo. E caro, tá? Então, atualmente, só tem esses três Resident Evil de GameCube, tá? Resident Evil 0, Resident Evil 1 Remake e Resident Evil 4. Inclusive, esses três aqui, antigamente, eram only for GameCube, né? Apenas para o GameCube. Eu já expliquei um pouco sobre essa história aí, da exclusividade da Nintendo na época com a Capcom. Temos aqui, então, os Resident Evil 2 de Nintendo Wii, Resident Evil 1 Remake, Resident Evil 4, The Umbrella Chronicles e The Dark Side Chronicles, gurizada. Cara, adoro. Adoro. Meu xodózão aqui. Resident Evil 2 de Nintendo 64. Nossa, que coisa linda, velho. Um dos poucos Resident Evil Mídia Física de cartucho, né? No caso, o cartuchão mesmo, da hora. Tem os cartuchinhos ali pequenos de Game Boy. Tem o do Switch também, do próprio 3DS. Mas aqui, filho, que é o cartuchão, filho. Nossa! Adoro, adoro esse item. Resident Evil aqui, Orange's Collection, né? De Nintendo Switch. Acompanha o Resident Evil 1 Remake e o Zero. Resident Evil Revelations de Wii U. Resident Evil Revelations de Xbox 360. Revelations 2 de 360. Inclusive, interessante essa versão aqui, que essa aqui é a versão de pré-venda da época, né? Que acompanhava um livrinho, né? De artes aqui no Brasil, né? Que a Capcom fazia na pré-venda aqui no Brasil. Exclusivo do Brasil mesmo, tá? Vem um livrinho bem bacana. Inclusive, essa versãozinha é meio chata de achar com esse livro, tá, gurizada? Aqui o Resident Evil Operação Raccoon City. Resident Evil 5 Golden Edition. Resident Evil 6. Carniça, véi, aqui. Resident Evil Orange's Collection, gurizada. De Nintendo Switch. Faz pouco tempo que eu peguei essa versão, tá? Comprei usada mesmo, porque já tinham resgatado o código, mas eu já tinha o Revelations 2 do Nintendo Switch. Aqui Resident Evil de Nintendo 3DS, cara. Inclusive, tá bem chatinho de achar essas versõezinhas de 3DS aqui. Resident Evil Revelations. Resident Evil The Mercenarios 3D. Resident Evil 1 de Sega Saturn. Resident Evil 1 de Playstation 1, né? No caso, a versão é do diretor. Resident Evil 2 de Playstation 1. Todo japonês, tá? Resident Evil 3. Nemezes, essa delícia aqui. De Playstation 1. Melhor que aquela merda daquele remake. Então é isso, gurizada. Olha só como essa coleção cresceu. Nossa, coisa linda, né, véi? Coisa maravilhosa. Nossa, linda demais. Então é isso, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aqui like. Compartilhe com seus amigos. E se inscreva se não é inscrito, gurizada. Lembrando que é vídeo de segunda sábado a partir das 4h30. Então é isso, um grande abraço. Tamo junto. É nóis.